Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, eu sou a Morgana Oliveira e hoje nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal. Na realidade, eu vim aqui hoje perguntar, questionar para vocês algumas coisas que eu estava avaliando, que eu estava refletindo aqui e eu queria compartilhar com vocês, vocês sempre estão aí colocando os comentários, participando, me chamando no Instagram, enfim, aonde vocês quiserem opinar, para mim é muito interessante que vocês coloquem aqui no comentário, aqui no YouTube, porque aqui além de eu responder, outras pessoas que estão acompanhando o vídeo vão conseguir também. Às vezes vocês me mandam no Instagram e ali é um pouco fechado, restrito, então fica eu e você só e às vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. Então o que eu vou falar hoje? Eu quero falar sobre essa parte de desenvolvimento pessoal. Muita gente hoje quer crescer, quer ter outras oportunidades, quer avançar, porém o que acontece? As pessoas ficam esperando uma oportunidade financeira. Como assim, Morgana? Eu não entendi que contexto é esse que você quer chegar ou trazer para nós. Só para vocês terem uma ideia, eu estava aqui refletindo e lembrando do meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal mesmo. O primeiro curso que eu fiz para valer mesmo, que eu falei assim, eu vou pagar e vou fazer, foi esse que vocês até a maioria me conheceu, que foi o do Pablo Massal, o curso 10 em 1, o pior ano da sua vida, enfim. E eu paguei ali mais ou menos quase 4 mil reais para fazer esse curso. E nada mais é assim, as primeiras aulas e foi as primeiras até as últimas aulas, elas foram no único contexto, né? A gente tinha que executar algumas atividades, entre elas um jejum, eu acredito que eram 4 pilares, né? Um jejum referente à alimentação, né? Toda semana tinha algo relacionado à alimentação, em questão de cortar açúcar, qualquer coisa eu passo até uns detalhes mais. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso aí detalhar mais sobre essas questões individuais de cada atividade, tá? Mas eu vou aqui fazer um resumo rápido para que vocês entendam, né? E de repente vocês possam também incorporar isso no dia a dia de vocês. Então, quando se falava em jejum, era por exemplo, comer só coisas naturais. Durante aquela semana, nós só poderíamos comer coisas naturais. Ah, vamos cortar, sei lá, algo que é natural, mas naquela semana. Então, iríamos ficar só nos legumes, nas frutas, sabe? Suco natural, sem adição de açúcar, enfim. E aí, passava-se essa semana, na outra semana, vocês vão cortar todas, vão ficar apenas com uma refeição. Vamos supor, você só toma café da manhã, você não almoça e você não janta. Olha que loucura! Ah, na outra semana, você não vai comer nenhum tipo de mistura. Você não vai comer carne. Aqui a gente fala mistura, né? Alguns lugares falam carne, enfim. Então, você não vai vir com essa guarnição aí, assim, eu vou lembrando aí, em cada região, como é que o pessoal fala. E aí, o que acontece? Guarnição aqui, normalmente, são, por exemplo, algum legume, né? Que vai junto ali, legumes ou, enfim, verduras que vão junto no contexto aí do prato, né? E aí, por fim, então, toda semana tinha algo diferente. Na semana, você vai cortar total açúcar, você não vai comer nada doce, né? Ou na outra semana, você não vai comer nada de massas. Você só vai, você vai aumentar a quantidade de águas, enfim. Qual que era o outro pilar? Exercício físico. Então, todos os dias, independente se tá frio, se tá calor, se tá chovendo, se você não tá muito disposto, nós tínhamos a obrigação de, todos os dias, fazer 30 minutos de atividade física. Seja uma caminhada, tem pessoas que falam, ah, eu não posso correr, eu não aguento, eu amo corrida. Então, pra mim, foi até fácil. Apesar que quem corre, quem tem prática, assim, de esporte, sabe, né? A gente que fica naquela luta, então você nunca pode dizer não. Um dia que você fala não, no outro dia você já tá desanimando. E ali, se você deixar dois, três dias, você já perde o fio da meada. Quando você vê, você tá um mês, dois meses sem praticar nenhum tipo de exercício, né? Isso acontece muito comigo e eu acredito que vocês podem se identificar também. Desde uma simples caminhada até uma corrida, andar de bike, enfim. Nós tínhamos essa obrigatoriedade. Ou ir pra academia, ou vou pra academia, vou ficar 30 minutos lá. Então, cada um vê o que é mais adaptável, aquilo que você realmente gosta. Gostar, gostar, né? Todo mundo gosta de ficar no sofá. Se possível, se a gente pudesse, às vezes ficaria com certeza. Se fosse, ah, entra uma caminhada e ficar batendo papo com o amigo, olhando o celular. Provavelmente a gente preferia o nosso corpo, né? Como a gente já até falou aqui sobre essa questão de energia. Ele quer poupar energia o tempo todo, né? Porque sabe que a qualquer momento a gente vai ter que gastar essa energia. Então, ele prefere ficar ali no stand-by, numa coisa mais tranquila. Então, nós tínhamos esse pilar. A leitura, né? Que é algo que eu já cansei de falar aqui com vocês. A gente fala muito. Cansar eu não vou cansar nunca. Porque eu sou apaixonada por leitura. Talvez algumas pessoas que estão me ouvindo já cansou de escutar. Mas eu gosto muito de falar da leitura. Foi algo que impactou muito na minha vida. E eu tenho certeza que impacta, né? A vida de muitas pessoas também, até hoje. Eu procuro manter essa rotina. Porque pra mim é muito importante. Não só o hábito da leitura em si, né? O que ela proporciona. Eu tava vendo até um neuro falando sobre essas questões, né? Você, na realidade, quando for fazer qualquer tipo de esforço. Como qualquer um desses. Fazer um jejum. Fazer uma atividade física. Fazer uma leitura de um livro. Você, antes de iniciar esses processos. Você tem que procurar os benefícios. Porque através dos benefícios é isso que vai motivar. Se você tiver um motivo pra ação. É isso que se chama motivação. É você ter um motivo pra ação. A partir do momento que você motiva o seu cérebro. Mostrando pra ele. Que você tá trazendo benefícios e não prejuízos. Por quê? Porque quando eu falei agora da corrida. Que você prefere ficar no sofá do que correr. O que que o seu cérebro entende? Vamos gastar energia. Pra que gastar energia? Depois eu vou ter que quebrar a cabeça. Pensando em formas de repor essa energia. Agora, se você mostra pro seu cérebro antes. Que vai ter o benefício da respiração. Você vai respirar melhor. Você vai dormir melhor. Você vai ter uma vida mais saudável. Enfim. Você for no... Que seja no Google. Procurar essas informações. Que hoje é a principal. Um dos principais recursos que a gente utiliza. Tem o Google. Tem o próprio YouTube. E aí você procurar os benefícios. Que te proporcionam a corrida. Os benefícios de cortar um determinado tipo de alimento. Enfim. Isso vai com certeza instigar você a querer manter esse ritmo. Manter esse padrão de vida. Dali pra frente. Tá? Então aí. Só pra vocês não esquecerem. Então nós tínhamos aí essa questão do livro. A questão da Bíblia. Nós tínhamos que ler um livro da Bíblia. Isso foi um hábito, gente. Que eu tenho desde 2000 e... Se eu não me engano, 2010. 2000... Não. 2008. 2008. Foi quando a minha filha nasceu. Então foi ali finalzinho de 2008. É isso aí. É. 2008 foi quando a minha filha nasceu. Então já são 13 anos. Então no mínimo eu já li a Bíblia 13 vezes. Né? Então eu já peguei esse hábito anualmente. Então todos os anos, independente do que aconteça. Lógico que todos os dias que eu consigo. Não. Tem dias que eu tenho contratempo. Tem dias que... Ah, sei lá. Fiquei com muita dor de cabeça. E não consegui fazer leitura naquele dia. Por isso que eu prefiro até fazer leitura pela manhã. Porque aí dependendo do que acontecer no decorrer do dia. Isso não me atrapalha. Eu não perco aquele dia. Mas tem aquela questão motivacional, né? Às vezes a gente esquece de procurar os benefícios. De ver pra que aquilo é importante ou não é. Enfim. E aí tem dias que você não tá afim. E aí passa uma semana, duas semanas. Mas eu sempre corri atrás. Ah, perdi uma semana, duas semanas de leitura. Eu vou, divido aquilo ali. Vejo quanto que eu tenho que ler pra ficar em dia. E aí eu consigo trazer essa experiência. Então pra mim é fantástico. Já são 13 anos. Eu falo com muito orgulho. Porque foi um tapa na cara que eu recebi. Acho que em 2007 ali. Por quê? Eu fui em um processo de seleção. Uma entrevista de seleção pra emprego. E o rapaz questionou quem foi que tinha lido os livros de Harry Potter. Que era uma sequência. Eu desconheço. Eu sou leiga nesse assunto. Enfim. Mas ele falou alguns livros de... Vamos dizer que tava na modinha, sabe? Essas coisas de Harry Potter na época. Eu não vou lembrar os outros. E aí ele perguntou aqui quem que se considera. Quem gosta, sabe? Do Matrix, não sei o quê. E as pessoas falavam. E vocês leram esses livros? Li. E a maioria levantava a mão, talvez, pra querer, né? Talvez ficar apresentável ali numa entrevista. E na hora que ele perguntou quem aqui é cristão. E aí 99%, acho que praticamente 100% das pessoas que estavam ali levantaram a mão. E ele falou assim, pô... E quem aqui já leu a Bíblia inteira? Praticamente ninguém levantou a mão. E ele falou, pô... Então quer dizer, pra livros comuns, né? De coisas irrelevantes, coisas que estão na modinha. Vocês leem. Agora, algo que é pra transformar que você acredita até numa coisa que é pra sua eternidade. Você não leu nem sequer uma vez pra ver o que que tá escrito desde Gênesis e Apocalipse. Então aquelas palavras mexeram muito comigo. E eu falei a verdade, né? E ele citou algumas outras religiões, né? Que as pessoas... O livro lá de Maomé, livro de Buda, enfim. Tantos outros que as pessoas se alimentam daquilo diariamente, sabe? Da primeira página até a última, salteado, sabe? Se precisar falar ali do começo ao fim, eles falam, recitam tudo sem gaguejar. E a gente, pô... Se considerando cristão, não consegue ter esse hábito da leitura bíblica. Porque é cansativo, porque me dá sono. Gente, tudo no começo é muito difícil. Mas a partir do momento que você criar uma disciplina, criar algo pra você como uma regra, dificilmente você vai deixar passar. Principalmente quando você vê essa questão dos benefícios, né? Pra você que é cristão e que acredita aí na Bíblia. E se você entender que a própria Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E você entender que um dos benefícios é que você não vai mais perecer a partir do momento que você conhece a palavra. Obviamente que isso vai facilitar muito a sua vida, né? Então é algo que eu trago pra mim. Mas aí só voltando aí no aspecto do curso que eu fiz de desenvolvimento pessoal. Tinha esses pilares. E tinha o do banho, né? Gelado. Que aí eu realmente fiquei com um pouco de medo. Principalmente, né? Quando a gente faz essa questão de jejum, a minha imunidade, particularmente falando, ela baixa, né? E aí, pra eu pegar uma gripe, uma coisa. Então eu fiquei com receio mesmo de pegar uma tuberculose, enfim. Então é a única coisa que eu não consegui adaptar. Mas no verão, mesmo o corpo já adaptado, só banho quente. Mesmo no verão, você quer tomar aquele banho ali, eu consegui resistir. E sempre quando chega na época de verão, no inverno eu corto. Mas no verão, eu trago esse benefício do banho gelado. Pra mim é muito bacana, né? Tira aquela coisa, aquela nhaca quando você acorda, você não quer levantar. Você toma um banho gelado, a sua energia é outra. Enfim. E aí, eram esses pilares. E aí, aonde que você quer chegar, Morgana, com esses pilares? Eu realmente fiquei perdida. Assim como talvez, você agora refletindo, você vai falar, meu, não tem sentido isso aí. Fazer jejum. Tem um livro, que eu vou até aconselhar vocês, que se chama, o nome é até polêmico, mas é interessante, que é do Napoleão Rio, que fala mais perto que um diabo, tá? E ali ele até sequencia essa prática dessas atividades. Por quê? Se você for parar pra analisar, tudo isso que eu falei, desde o jejum, a leitura de um livro, que vai te deixar com maior, vai ampliar o seu conhecimento, o jejum, pra que que ele serve, né? Lógico que tem o jejum espiritual, que você faz aí, de acordo com a sua crença, né? Eu, particularmente, acredito ali, que tá escrito em Mateus 17, 17, que fala a caça de demônios, que só sai com jejum e oração, né? Então, eu gosto muito da prática do jejum, né? Mas, se você for olhar aí no contexto geral em que esse livro fala, é sobre, realmente, como a ciência explica. Não é nem como a Bíblia explica, né? Que também tem fundamento. A Bíblia fala, eu acho até engraçado esses dias, esses dias, não, acho que ontem eu tava lendo ali em Romanos, aonde fala sobre essa questão. Então, a glutonaria, né, é algo prejudicial, a bebedeira, mas aí as pessoas vão muito no foco da bebedice, bebedeira, sei lá, enfim, né? As igrejas, elas batem muito em cima, né? Lógico, porque a pessoa que bebe, ao contrário de uma pessoa que come, às vezes fica agressiva, e ela não fica agressiva pra si, pra si próprio, né? Ela acaba ficando agressiva com outras pessoas, acabou, por exemplo, se pega um carro, vai dirigir, vai ter a possibilidade de atingir outras pessoas, enfim, prejudica não só a vida dela, mas de outros, né? Então, acho que é por isso que a igreja bate muito nessa questão da bebedice aí, da bebedeira. Mas a glutonaria, ela tá ali junto, né? E é sobre essa questão da comida. E a ciência explica muito sobre isso, né? Os efeitos, vamos dizer, reversos, que a pessoa que se alimenta de forma errônea, ou a pessoa que come compulsivamente, que eu me enquadro mais no quadro compulsivo do que rônio, então, às vezes, eu não me importo de tirar, sei lá, ficar um mês sem comer carne, um mês sem comer açúcar, dois meses, três meses, cinco meses, enfim, pra mim isso não é problema, né? Eu acho que a liberdade que eu me dou de comer toda hora, ah, tô ansiosa, quero comer isso, não tô com fome, mas eu gosto de comer, né? Isso também tá ali junto, então tá próximo. Então, não é que você tem que, ah, eu não vou parar de comer, porque eu tô prejudicando só a minha pessoa, mas, enfim, a própria Bíblia, ela te auxilia, te orienta a você não fazer isso, porque é prejudicial. E a ciência também explica os efeitos, né? Da comilança, ou da forma que você come errado, o quanto isso é prejudicial, na forma de você pensar, na forma de você ser criativo, enfim, e outros efeitos aí pro seu próprio corpo, né? Enfim, colesterol alto, você pode ter taquicardíaco, você pode ter uma série de doenças que você consegue atrair pro seu corpo através da forma como você come, como você se alimenta. Eu, por exemplo, eu tinha dores de cabeça diariamente, sabe? Eu comprava caixas de remédio pra tomar pra dor de cabeça, a partir do momento em que eu regulei a minha alimentação, arrumei a minha alimentação e fui identificando, ó, parei de comer isso, não adiantou, parei, cortei isso também, fui comendo o mais natural possível, eu não sei mais o que é dor de cabeça. E era algo que eu tinha constantemente, eu achava que era o trabalho, eu achava que era isso, eu achava que era pessoa, eu achava que era estresse, enfim, eu achava que era uma série de coisas e por fim, eu vim descobrir que era a forma como eu me alimentava. A prática do exercício físico é a mesma coisa que tá envolvido com respiração, né? Tem até uma parte da Bíblia que fala que, pô, exercício físico é algo que, se eu não me engano, o Paulo fala, né? Que é vaidade, mas se você for olhar essa questão, ah, de proteger o templo, que é o templo do Espírito Santo, você vai ver que também faz parte do cuidado, né? Então, o exercício físico, ele ajuda na respiração e a ciência também explica isso, que vai ajudar você, eu particularmente, quando eu faço, né? Eu fico muito mais exposta, faço uma corrida pela manhã, eu fico muito mais exposta, a minha mente trabalha melhor, eu tenho mais criatividade, eu durmo melhor, enfim, só vejo benefícios, né? E a leitura, gente, tanto da Bíblia, né? Que me alimenta espiritualmente, quanto de qualquer outro livro, que me dá ideias, por exemplo, até de estar aqui hoje, conversando com vocês, é fantástico. E por que que eu trouxe esse contexto pra vocês? E o banho, é algo que eu tô estudando ainda, mas já vi essa questão de você, né? recebe esse calor, né? No seu corpo, ele te dá essa preguiça, né? Então, ao invés de despertar você, você pode ficar mais sonolento, enfim, a própria energia, né? Que é jogada na água, pode agir de forma contrária, enfim, eu preciso estudar melhor, não vou falar bobagem aqui pra você, mas o banho gelado, ele também tem os seus benefícios. Eu, como eu já disse aqui, eu me sinto muito mais exposta depois que tomo um banho gelado, principalmente no verão, né? Então, por que que eu trouxe esses pilares aqui pra você? Pra mim também não fazia sentido nenhum. Pô, eu falei, eu vim fazer um curso de desenvolvimento pessoal, o cara manda fazer essas, de certa forma, exceto aí a Bíblia que eu já praticava, mas essas bobagens de, pô, cortar alimento, cortar isso, cortar aquilo, sabe? É, tem que exercitar, não é isso que eu queria. Mas, gente, se você for olhar tudo isso, né? Esse contexto geral, esse conjunto de coisas que nós temos que fazer, isso traz, é, disciplina. E a disciplina, ao contrário de, o que muita gente pensa, ah, eu quero, é, me libertar da CLT, eu quero trabalhar por conta própria, eu não quero ver chefe no meu ouvido, me pentelhando, me dizendo o que que eu tenho que fazer, a disciplina, ela te ajuda em todos os, em todos os pilares da sua vida, tá? Inclusive, você que tem um sonho, desejo de ser empresário, de ser o seu próprio patrão, é, isso vai te ajudar a ter disciplina com você mesmo, com o seu horário de trabalho, enfim, vai te dar novas ideias, vai te dar novos horizontes, você vai trabalhar melhor, você vai ver que tudo na sua vida vai melhorar. Então, se você não pratica nenhum desses pilares que eu falei aqui, de jejum, de exercício, de leitura bíblica, de leitura de outros livros, é, de tomar um banho gelado, se você não pratica nada disso, e você sabe o que é mais bacana, que eu refleti sobre isso, é que eu paguei 4 mil reais para aprender isso durante um ano. Lógico que entra a questão da ambiência, aquela questão do ambiente, você está com pessoas que estão ali em conjunto, o nosso grupo ali, total, nossos encontros eram sempre as segundas-feiras, eram um total, acho que, de mais de 10 mil alunos, lógico que todo mundo não foi em todas as aulas, mas tinha um público gigantesco, com o mesmo pensamento e com o mesmo propósito, e isso ajuda muito, mas você, às vezes, tem que começar sozinho, você não dispõe dos 4 mil reais, mas você dispõe de todas essas informações que eu acabei de passar para você gratuitamente, é só você falar, a partir de amanhã, eu sou uma nova pessoa e eu vou começar, precisa começar tudo junto? Não, começa com uma coisa de cada vez, mas simplesmente comece, não fique sem nenhum tipo de disciplina, levando a vida de qualquer jeito, e sem contar que isso tudo gera uma regra para o seu cérebro, para o seu corpo, para ele entender que você não vai ficar mais nessa bagunça, como que você quer organizar, quer ter uma empresa, quer fazer acontecer, quer ter um, ah, eu vou administrar da melhor forma possível, eu não vou fazer como meu chefe faz hoje, a primeira coisa, é aquele negócio, muita gente já viu até a história do livro que fala sobre a cama, você não consegue arrumar a sua cama e você quer arrumar o mundo, você não consegue arrumar o seu corpo e quer dizer que você vai ter uma empresa que você vai administrar da melhor forma possível, é praticamente uma piada você falar isso, desculpa até a forma como eu estou falando, mas é uma realidade e eu não falo para você, eu falo inclusive para mim, quantas vezes eu quero burlar uma dessas regras, e às vezes a gente sempre vem com essa desculpa, você vê, eu no inverno ainda não tenho coragem de tomar o banho, talvez é uma desculpa de eu, ah, vou pegar uma tuberculose, talvez pode ser real também, preciso de um acompanhamento médico para ver se vai interferir, se realmente aquela gripe que aconteceu foi por conta do banho gelado, enfim, eu preciso estudar, mas são coisas que a gente fica se burlando o tempo todo, então comece, por favor, se você realmente tem um sonho de evoluir, de construir uma carreira, de conseguir algum objetivo, comece por esses pilares, e você vai ver, pelo menos aí depois de dois, três meses, eu não digo nem um ano, tá, com dois, três meses você vai sentir uma diferença radical na sua vida, e começa realmente por você, não vem com desculpa de que você precisa de quatro mil reais para fazer um curso, eu acabei de te dar as cinco informações principais para você transformar a sua vida, às vezes eu fiz uma enquete um tempo atrás, falei bastante do livro, e perguntei para as pessoas, vocês conseguiram? Não, você não consegue organizar a sua vida, fazer um planejamento para você tirar uma hora por dia para fazer a leitura de um livro, como é que você vai conseguir organizar tudo isso, como que você mais para frente vai conseguir organizar uma empresa, tá bom? Então, deixo essa reflexão para você, você principalmente, que veio através aqui, veio para o meu canal através de um vídeo que eu falava sobre como eu saí da CLT, você que tem um sonho de sair da CLT um dia, que está aí com um projeto, que está com um propósito, ah, Morgana, o meu é para dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, eu quero sair, então começa a se organizar, é nas pequenas coisas que você se prepara para coisas maiores, tá bom? Um beijo, fica com Deus, e até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.